E aí galera, meu nome é Michel Oliveira, sou artista Ibanez Brasil, hoje eu venho falar dessa guitarra aqui, Ibanez XP 300FX, guitarra da linha X-Series, é uma Ibanez um pouco mais agressiva, com visual um pouco mais extremo, é uma guitarra feita para a galera que gosta do som mais pesado, tocar com velocidade, guitarra com corpo de móvel, braço de maple, headstock invertido, captadores Infinity 3 e Infinity 4, é uma guitarra que vem me servindo muito, hoje eu tenho um processo chamado Domino's Lobs, que é o de Technicall of Metal, e eu venho usando ela em drop-dó, e tanto para solos, quanto para riffs, ao vivo, é uma guitarra que tem me servindo muito, e eu faço questão de indicar para vocês, e é isso aí, valeu! Vamos lá! 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 Vamos lá!